E trazendo pra vocês mais um vídeo de build de Monster Hunter Rise, hoje é uma build de endgame para o fuzil arco leve focado em tiro perfurante, ok? Recentemente eu postei até um guia completo de fuzil arco leve, a gente já tinha um guia básico, mas agora saiu um guia completasso, tá? Avançado pra galera que vai jogar Sunbreak também já entender as skills, então dá uma olhadinha na playlist de guias lá. E esse vídeo aqui especificamente vai estar na nossa playlist de builds aí do jogo base, tá? Monster Hunter Rise já ajuda aí também a galera que tá patinando o jogo e tá se preparando, beleza? Lembrando que tá rolando sorteio do Monster Hunter também, caso você queira participar é muito simples, eu vou deixar o link aí na descrição. E o convite pra participar do nosso grupo do Discord, o link vai estar na descrição também. Caso você queira apoiar o meu conteúdo, recomendo aí vários produtos que eu deixo na descrição, dê uma olhadinha, tem hardware, tem acessórios, tem jogos, tem outras coisas. Mesmo que você for comprar algo não relacionado a videogame, se você entrar por um dos meus links e comprar lá, fizer suas compras normalmente, é uma forma de ajudar aqui também. E você não paga nem um centavo a mais, tá bom? Então é isso, dados recados, vamos ao vídeo. Nossa build é uma build fuzil arco leve endgame focado em tiro perfurante, utilizando aqui a arma coruja noturna. Tem 180 de ataque, 40% de afinidade, um engaste nível 2, o recuo está menor, recarregar já está no rápido, modificação ali eu coloquei silenciador. Serp, explosão, a munição especial e estamos usando aqui um talismã, que ele tem um engaste nível 3, um engaste nível 2 e um engaste nível 1. Você vai precisar disso, usando quatro partes aqui do Valstrax e o elmo de Renoplus. Engaste frenese, você pode colocar o reforço de afinidade, se você quiser aumentar um pouquinho mais a afinidade ainda, o reforço de ataque nível 3, da qual coloquei aqui. As munições que essa arma suporta são as seguintes e a gente vai focar na munição perfurante nível 2, que já tem tiro rápido, como vocês podem ver pelo símbolo laranjado. E se você quiser pode trazer para a batalha também munição de paralisia, munição exaustiva e já ajuda também no decorrer da batalha. As skills ativas são coração de dragão nível 4, indignação nível 3, ressuscitar nível 3, reforço crítico nível 3, exploração de fraqueza nível 3, mais penetração nível 3, redução de recuo nível 3, aumento de disparo rápido nível 2, ataque de veneno que veio de bônus, aí espancador veio de bônus, velocidade de recarga nível 1, resistência a atordoamento nível 1. Detalhando agora as skills, a gente tem a skill coração de dragão nível 4, que ela contrai um flagelo de dragão especial, ok? Não é o flagelo de dragão comum, a gente tem um vídeo só explicando essa skill em detalhes, aqui no canal que vai estar lá na playlist também, tá certo? E esse flagelo especial, quando a gente tiver com 70% de vida ou menos, ele define a nossa resistência elemental para 50 e a gente ganha um bônus de 5% de ataque, isso no nível 4, tá? No nível 5 isso aumenta, só que com os slots disponíveis que a gente tem aqui, a gente consegue colocar ela no nível 4, beleza? A indignação nível 3, basicamente, ela vai aumentar o nosso ataque quando a gente tem aquela barra de vida vermelha, quando a gente toma um dano, né? E a nossa barra de vida fica com uma parte vermelha. Nesse momento a gente ganha esse bônus aqui da indignação. No nível 13 a gente ganha mais 15 de ataque. A skill ressuscitar, basicamente, quando a gente está infligido por um status, né? Que no caso aqui a gente contraiu esse flagelo de dragão por conta da coração de dragão, a gente ganha esse bônus de ataque aqui. Então no nível 3 a gente vai ganhar mais 20 de ataque por conta do flagelo coração de dragão, ok? A exploração de fraqueza vai nos conceder mais 50% de afinidade, somando com os nossos 40% de afinidade base, a gente fica com 90% de afinidade, né? 90% de chance de causar dano crítico. Com reforço crítico, o nosso dano crítico sobe, né? Sempre que a gente causar dano crítico, vai aumentar em 40% o dano, beleza? Mais penetração, já que o nosso build é focado em tiro perfurante. Então a gente aumenta o poder de ataque da munição perfurante no nível máximo aqui, nível 3. A redução de recuo, né? Para deixar ali a munição perfurante sem ter recuo e atrapalhar o fluxo do combate. Da mesma forma, a gente tem a velocidade de recarga aqui, nível 1 também, ok? Que é necessário. Você tem que personalizar por munição. Isso eu explico lá no guia de arma certinho. Se você não viu, dê uma olhadinha. Aumento de disparo rápido, já que essa arma tem disparo rápido, a gente ganha esse dano aqui extra também, né? Aumento do nosso dano quando a munição que a gente está usando tem disparo rápido. E, basicamente, essas são as skills importantes, né? Ataque de veneno, espancador, resistência, atordoamento. Vieram de brinde aqui, basicamente. Aqui nos adornos a gente tem uma joia crítica nível 2 na arma. Uma joia absorvidora nível 1. Uma joia de rajada 3, joia absorvidora 1. Outra joia crítica 2. Joia crítica 2 novamente. Joia perfurante nível 3. Joia absorvidora 1. Tem uma joia de rajada 3. Joia atenuadora 2. E uma joia de carga rápida 1 aqui. Finalizando a parte de adornos. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa build. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar a avaliação que é importante mais e ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. Ok? Deixa um comentário para eu saber que você assistiu esse vídeo. Para eu saber a galera que está acompanhando aí também. Se você caiu de paraquedas, fica o convite para se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL